Ave Maria do Rio Tuts, 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 tuts Ó o famoso 3K, pa, tropa Tuts, 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 tuts Quero ver, quero ver Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 tuts Quero ver, hoje eu fico com a outra Tuts, 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 t Hoje eu fico com a outra Hoje eu fico com a outra Hoje eu fico com a outra